Ali é doida, moço Ela vira guti-guti, em barril não se apega a qualquer tipo de pegada Pra segurar a sua vida tem que deixar bem desalavada Ela sabe o poder que tem no corpo, ela sabe a força que tem no beijo Respeita essa brutada e não tem ré de aguda, é assim que ela te mata de desejo Ali é doida, moço, passa a cama, fui direto pro cão do poço Mexi com essa mocinha moderna, ela prendeu meu coração no meio das pernas Ali é doida, moço, passa a cama, fui direto pro cão do poço Mexi com essa mocinha moderna, ela prendeu meu coração no meio das pernas Ali é doida, moço Tá louco, viu? Ela é do tipo que vira guti-guti, em barril não se apega a qualquer tipo de pegada Pra segurar a sua vida tem que deixar bem desalavada Ela sabe o poder que tem no corpo, ela sabe a força que tem no beijo Respeita essa brutada e não tem ré de aguda, é assim que ela te mata de desejo Ali é doida, moço, passa a cama, fui direto pro cão do poço Mexi com essa mocinha moderna, ela prendeu meu coração no meio das pernas Ali é doida, moço, passa a cama, fui direto pro cão do poço Mexi com essa mocinha moderna, ela prendeu meu coração no meio das pernas Ali é doida, moço Mexi com essa mocinha moderna, ela prendeu no meio das pernas Ali é doida, moço, passa a cama, fui direto pro cão do poço Mexi com essa mocinha moderna, ela prendeu meu coração no meio das pernas Ali é doida, moço Hoje o piseiro vai ser mítico Com o juízo lá no mínimo E a sonzeira lá no talo Hoje eu faço levantar até poeira do asfalto Vai ter caminhão de fruta com gelo e pinga Pra fazer caipira, pras mina beber Vai ter piscina, espuma, grito e mubuca Se os desinchiar, nós manda-se lelê Aqui nós festa, Brasil Nós bebe sem parar Se você não gosta de farra, não vem me disfarria Aqui nós festa, Brasil Nós bebe sem parar Se você não gosta de farra, não vem me disfarria Hoje o piseiro vai ser mítico 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 Vai ter caminhão de fruta com gelo e pinga Pra fazer caipira, pras mina beber Vai ter piscina, espuma, grito e mubuca Se os desinchiar, nós manda-se lelê Aqui nós festa, Brasil Nós bebe sem parar Se você não gosta de farra, não vem me disfarria Aqui nós festa, Brasil Nós bebe sem parar Se você não gosta de farra, não vem me disfarria Hoje o piseiro vai ser mítico Hoje o piseiro vai ser mítico Hoje o piseiro vai ser mítico Hoje o piseiro vai ser Aqui nós festa, Brasil Nós bebe sem parar Se você não gosta de farra, não vem me disfarria Aqui nós festa, Brasil Nós bebe sem parar Se você não gosta de farra, não vem me disfarria Hoje o piseiro vai ser mítico 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 Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza Eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Não vou de engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro Eu só quero é você Eu só quero é você Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero é você Eu só quero é você Eu só quero é você Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E traz tanta beleza Eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Eu não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero é você Era escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero é você Eu só quero é você Eu só quero é você Acatamos aqui o seu mano Volta, menino! A vaquejada começou O paredão tocando As mina tudo me olhando Querendo me conquistar O celular não sai da mão E o copo na boca E o vaqueiro capa louca Mas escolha quem vai pegar O tur é grande não importa A gente chama na canhota Puxa o rapa mal Então adivinha quem ganhou O novinha me escuta Sai logo desse emprestado Volta aqui no meu cavalo E vamos ali fazer amor Volta logo vai Volta logo vai Vai quicando Rebolando no galop do papai E monta logo vai Vai quicando Rebolando no galop do papai Monta logo vai Monta logo vai Vai quicando Rebolando no galop do papai É show papai A vaquejada começou e o paredão tocando As mina tudo me olhando querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar A altura é grande não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo a mão e torta, adivinha quem ganhou? O novinha me escuta, sai logo desse imprensado Monta aqui no meu cavalo e vamo ali fazer amor E monta logo vai, monta logo vai Vai quicando rebolando no galope do papai E monta logo vai, e monta logo vai Vai quicando rebolando no galope do papai E monta logo vai, monta logo vai Vai quicando rebolando no galope do papai E monta logo vai, monta logo vai Vai quicando rebolando no galope do papai Segura, vai, joga a mãozinha O primeiro dia não foi fácil Tava custando sustentar o peso do chapéu Andando meio cabisbaixo Quase que pedia rego engolendo o fel Mas ouço boatos que ela também tá só O caco sem era nem beira chorando por mim Ela que foi, pois ela que volta O perdão dessa vez não vai sair daqui E ela me largou, soltou a peia Tô só no soro com um pinga na veia Ela me largou, fez um regaço Se o coração dela é de pedra, o meu é aço Ela me largou, soltou a peia Tô só no soro com um pinga na veia Ela me largou, fez um regaço Se o coração dela é de pedra, o meu é aço Vai, joga a mão lá em cima e bate assim, ó O primeiro dia não foi fácil Tava custando sustentar o peso do chapéu Andando meio cabisbaixo Quase que pedia rego engolendo o céu Mas ouço boatos que ela também tá só O caco sem era nem beira chorando por mim Ela que foi, pois ela que volta O perdão dessa vez não vai sair daqui E ela me largou, soltou a peia Tô só no soro com um pinga na veia Ela me largou, fez um regaço Se o coração dela é de pedra, o meu é aço Ela me largou, soltou a peia Tô só no soro com um pinga na veia Ela me largou, fez um regaço Se o coração dela é de pedra, o meu é aço Ela me largou, soltou a peia Tô só no soro com um pinga na veia Ela me largou, fez um regaço Se o coração dela é de pedra, o meu é aço Ela me largou, soltou a peia Tô só no soro com um pinga na veia Ela me largou, fez um regaço Se o coração dela é de pedra, o meu é aço Se o coração dela é de pedra, o meu é aço Cês gostaram dessa ou não? Senta aqui, vamos conversar Eu não aguento mais essa vida De Netflix, de fazer comida Eu tentei manter um relacionamento sério Mas se pó que brigadeiro não tá dando certo E os parceiros me ligam Tô te esperando no boteco É hoje que eu chamo o papagaio de meu louro É hoje que eu chamo o pico de meu tesouro É hoje que eu bebo um uísque com gasolina E bato no catorze pra beijar a dona Florinda É hoje que eu danço um forró no galinheiro E deu ruim, tem um tigre no banheiro Seu barriga já tá doido e tá pagando tudo Quatorze meses de aluguel, tamo gastando em Acapulco Eu tentei manter um relacionamento sério Mas se pó que brigadeiro não tá dando certo E os parceiros me ligam Tô te esperando no boteco É hoje que eu chamo o papagaio de meu louro É hoje que eu chamo o pico de meu tesouro É hoje que eu bebo um uísque com gasolina E bato no catorze pra beijar a dona Florinda É hoje que eu danço um forró no galinheiro E deu ruim, tem um tigre no banheiro Seu barriga já tá doido e tá pagando tudo Quatorze meses de aluguel, tamo gastando em Acapulco É hoje que eu chamo o papagaio de meu louro É hoje que eu chamo o pico de tesouro É hoje que eu bebo um uísque com gasolina E bato no catorze pra beijar É hoje que eu danço um forró no galinheiro E deu ruim, tem um tigre no banheiro Seu barriga já tá doido e tá pagando tudo Quatorze meses de aluguel, tamo gastando em Acapulco Quatorze meses de aluguel, tamo gastando em Acapulco Quatorze meses de aluguel, tamo gastando em Acapulco Alô, alô, teste, testando o som Ei, ei, ei Sempre reclamou de mim Que eu nunca fui do tipo romântico com você Que eu nunca fui bater na sua porta com buquê Mas resolvi surpreender Lembrei que eu cantava e tocava violão Tava empoeirado, jogado no chão Faltando uma corda e não pegava afinação Tem uma caixinha no coro, não dá pra fazer o som E você nem vai acreditar que eu vou cantar pra você Uma serenata improvisada Uma serenata improvisada com uma caixa amplificada e um microfone não testei Alô, alô, teste, testando o som Ei, ei, ei Eu te amo Eu te amo Alô, 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 testando o som Ei, 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 eu te amo, eu te amo Já tem vizinho me pedindo pra parar de tocar Que tem gente dormindo e que amanhã vai trabalhar Tem uns que tão xingando, chamando de vagabundo Tem uns que tão curtindo e quase cantando juntos Você nem imagina tudo que me faz sentir É pura adrenalina toda vez que cola em mim Já não me imagino viver longe de você Esse sorriso lindo me motiva a te querer E você nem vai acreditar que eu vou cantar pra você Uma serenata improvisada com uma caixa amplificada E o microfone não testei Alô, alô, teste testando o som Ei, 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 eu te amo, eu te amo Alô, alô, teste testando o som Ei, 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 eu te amo, eu te amo Alô, alô, teste testando o som Ei, 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 eu te amo, eu te amo Alô, alô, desce testando o som Ei, 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 eu te amo Eu te amo Alô, alô, desce testando o som Eu tentei namorar, mas ela implicou com meu rodeio Não dei conta de ficar longe da farra e do sertanejo Eu tentei namorar, mas ela implicou com meu rodeio Não dei conta de ficar longe da farra e do sertanejo Que precepada que eu tava arrumando, ainda bem que o meu santo é forte Perquei minhas traias e saí voando antes que a danada desce o bote E boi, boi, boi da cara preta Tem mais gente triste, casada do que solteira Boi, boi da cara preta Prefiro na ressaca do que viver na coleira Boi, boi da cara preta Tem mais gente triste, casada do que solteira Boi, boi da cara preta Prefiro na ressaca do que viver na coleira Eu tentei namorar, mas ela implicou com meu rodeio Não dei conta de ficar longe da farra e do sertanejo Eu tentei namorar, mas ela implicou com meu rodeio Não dei conta de ficar longe da farra e do sertanejo Que precepada que eu tava arrumando, ainda bem que o meu santo é forte Perquei minhas traias e saí voando antes que a danada desce o bote Boi, boi, boi da cara preta Tem mais gente triste, casada do que solteira Boi, boi da cara preta Prefiro na ressaca do que viver na coleira Boi, boi da cara preta Tem mais gente triste, casada do que solteira Boi, boi da cara preta Prefiro na ressaca do que viver na coleira Boi, boi da cara preta Tem mais gente triste, casada, do que solteira Boi da cara preta Prefiro na ressaca do que viver na coleira Boi da cara preta Tem mais gente triste, casada, do que solteira Boi da cara preta Prefiro na ressaca do que viver na coleira Boi, boi Chamei ela pra ir lá em casa assistir um filme Mas quando ela chegou viu que eu não tinha Netflix Pior que sexta não tem tela quente Mas o clima esquentou entre a gente E a TV parou bem no leilão E meu encontro com a Fátima foi No canal do Boi E a TV foi narrando tudo que nós fez Dole uma, dole duas, dole três Chegou às dez da noite, foi embora seis Dole uma, duas e três E a TV foi narrando tudo que nós fez Dole uma, dole duas, dole três Chegou às dez da noite, foi embora seis Dole uma, duas e três Chamei ela pra ir lá em casa assistir um filme Mas quando ela chegou viu que eu não tinha Netflix Pior que sexta não tem tela quente Mas o clima esquentou entre a gente E a TV parou bem no leilão Foi meu encontro com a Fátima foi No canal do Boi Chegou às dez da noite, foi embora seis Dole uma, duas e três E a TV foi narrando tudo que nós fez Dole uma, dole duas, dole três Chegou às dez da noite, foi embora seis Dole uma, duas e três Dole uma, dole duas e três Fernando e Sorocaba Eu já temperei a carne e a cerveja tá no gelo Já convidei a mulherada pro piseiro O som só toca as moda da época em que o dinheiro Era cruzeiro Olha o que apronta essa moçada do interior Onde nós chega toca o terror Não tem tempo ruim aqui, nós só vive no azul E quem reclama vai tomar Cachaça que é mato, até o chão se treme Poeira sobe, o sistema que é diferente É do que delícia, que tá essas mocinha Chega mais pra cá, abre a boca e toma e pinga Cachaça que é mato, até o chão se treme Poeira sobe, o sistema que é diferente É do que delícia, que tá essas mocinha Chega mais pra cá, abre a boca e toma e pinga Ó vai, joga pro alto o copo aí Quem não vai parar de beber Joga pro alto, joga pro alto É DJ Kevin E joga pro alto o copo aí Quem não vai parar de beber Jô Pedro Araújo, Antônio Gabriel Bora abrir a boca e toma e pinga Olha o que apronta essa moçada do interior Onde nós chega toca o terror Não tem tempo ruim aqui, nós só vive no azul E quem reclama vai tomar Cachaça que é mato, até o chão se treme Poeira sobe, o sistema que é diferente É do que delícia, que tá essas mocinha Chega mais pra cá, abre a boca e toma e pinga Cachaça que é mato, até o chão se treme Poeira sobe, o sistema que é diferente É do que delícia, que tá essas mocinha Chega mais pra cá, abre a boca e toma e pinga Vai, joga pro alto o copo aí Quem não vai parar de beber Joga pro alto, joga pro alto Sai do chão, sai do chão E joga pro alto o copo aí Quem não vai parar de beber João Pedro Araújo, Antônio Gabriel e DJ Kevin Abre a boca e toma e pinga Eu estou louco de vida, vou rodar completamente Eu vou morar num sítio, numa casa com alpente Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou por defiseiro, não vou mais pra balada Vou trocar um assalto, pela estrada de barro Acorda de manhã, escutando cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei minha bota e teve a turma do chapéu Eu vou morar num sítio, eu vou ver com o fracado Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Pra cá o meu sedão, tem uma caminhonete Eu vou dar roupa, boi na vaquejada do Nordeste Eu vou morar num sítio, eu vou ver com o fracado Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Pra cá o meu sedão, tem uma caminhonete Eu vou dar roupa, boi na vaquejada do Nordeste Alô, meu parceiro, Zé Vinga, Viarra, tamo junto, vaqueiro Passou, Raimundo, braço, já vem a tua Alô, meu parceiro, Michael Lima, tamo junto, vaqueiro Como eu resolvo de vida, vou morar completamente Eu vou morar num sítio, numa casa com um alfim de Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou pôr de piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o assalto, pela estrada de valor Acordar de manhã, escutando cantar do galo Do tênis eu doei, não vou mais no jargel Já coloquei minha bota, entrei pra turma do chapéu Eu vou morar num sítio, eu vou recombragar do Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Trocar o meu sedão, tem uma caminhonete Eu vou derrubar boi na vaquejada do Nordeste Eu vou morar num sítio, eu vou recombragar do Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Trocar o meu sedão, tem uma caminhonete Eu vou derrubar boi na vaquejada do Nordeste Ei, tu quer piseiro? Chega a ser barqueiro Fizendo a quarenta e mano, aniquilar É o piseiro, aniquilão, aniquilão, aniquilão Balança, balança, balança Vai subir poeira Forró pra ser bom, tem que ser do interior A boca vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra adorar Forró pra ser bom, tem que ser do interior A boca vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra adorar Vai, eroeiro, eroeiro, povo gosta do piseiro Eero, eroeiro, povo gosta do piseiro Eero, eroeiro, povo gosta do piseiro Poeira levanta, respeita e desmorteiro Eero, eroeiro, povo gosta do piseiro Eero, eroeiro, povo gosta do piseiro Eero, eroeiro, povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito de manter Eero, eroeiro, eroeiro, povo gosta do piseiro Eero, eroeiro, povo gosta do piseiro Se bom, tem que ser ideia de outro A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar Com o paredão tocando e nós botando o batalhado Eero, 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 o povo gosta do piseiro Eero, 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 o povo gosta do piseiro Eero, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantado, respeito desmota Eero, 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 o povo gosta do piseiro Eero, 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 o povo gosta do piseiro Eero, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, Eric Lange já marquera Nós vai pelejando devagarinho Tem gente bem pior que nós Reclama pra quem soltou é faceiro Plambi a regra e vai pra cima boiadeiro Nasci pelado, tô vestido sem andar E tô andando sem falar e tô falando Reclama pra quem soltou bonito E o dinheiro ainda tá dando A mulherada procurando E vai pra cima boiadeiro Sai do mato, véia, cuquio, boiabra Não tô nem aí Chama os cachorros, cunhado E firma no braço Pro cê não cair Sai do mato, véia, cuquio, boiabra Não tô nem aí Chama os cachorros, cunhado E firma no braço Pro cê não cair Mas vai pelejando bem devagarinho Tem gente bem pior que nós Reclama pra quem soltou é faceiro Desata a rede e vai pra cima boiadeiro Nasci pelado, tô vestido sem andar Eu tô andando sem falar e tô falando Reclama pra quem soltou bonito E o dinheiro ainda tá dando A mulherada procurando E vai pra cima boiadeiro Sai do mato, véia, cuquio, boiabra Não tô nem aí Chama os cachorros, cunhado E firma no braço Você não cair Sai do mato, véia, cuquio, boiabra Não tô nem aí Chama os cachorros, cunhado E firma no braço Você não cair Sai do mato, véia, cuquio, boiabra Não tô nem aí Chama os cachorros, cunhado E firma no braço Você não cair Sai do mato, véia, cuquio, boiabra Não tô nem aí Chama os cachorros, cunhado E firma no braço Você não cair Vários alterão só de plantação No meu rin está longe de eu passar fome Cavalo e boi de raça E aqui a minha saca Até atende pelo nome Tanta gente por aí querendo imitar a gente Mas nosso jeito é inimitavelmente Essa vida é pra quem nasce Não é pra quem me querem Nosso tá que o ar É dos mais bonitos que tem Chapéu na cabeça e a gelada na mão Nas caminhonete uns modão Vixe, é som de pião Vixe, é som de pião Meus vizinhos todo dia ouvem modão Querendo eles ou não Vixe, é som de pião Vixe, é som de pião Vários alterão só de plantação No meu rin está longe de eu passar fome Cavalo e boi de raça E aqui a minha saca Até aprende pelo nome Tanta gente por aí querendo imitar a gente Mas nosso jeito é inimitavelmente Essa vida é pra quem nasce Não é pra quem me querem Nosso tá que o ar É dos mais bonitos que tem Chapéu na cabeça e a gelada na mão Nas caminhonete uns modão Vixe, é som de pião Vixe, é som de pião Meus vizinhos todo dia ouvem modão Querendo eles ou não Vixe, é som de pião Vixe, é som de pião Chapéu na cabeça e a gelada na mão Nas caminhonete uns modão Vixe, é som de pião Vixe, é som de pião Meus vizinhos todo dia ouvem modão Querendo eles ou não Vixe, é som de pião Vixe, é som de pião A lourada falando de mim Só porque ainda não me formei Faz exatamente oito anos que eu tô estudando E nunca de ano eu passei Na verdade eu tô adiante E de novo vou ser reprovado Como eu amo ser um veterano No bicho eu vou ando e sou respeitado Eu entro na sala, respondo chamada e saio vazado pro bar É o ponto de encontro da turma Vamos pra república, é lá que nós vamos estudar Estudar o corpo humano, usando as menina Quem diz que nós não é mestre em anatomia Recolher dinheiro pra comprar bebida Quem diz que nós não entende de economia Estudar os bovinos pra fazer churrasco Quem diz que em zootecnia eu sou formado Responder processo de vizinho chato Quem diz que nós não tem dia de advogado A nossa vida é louca mesmo, a gente segue pitando e bebendo A nossa vida é louca mesmo, a gente segue pitando e bebendo E pra cantar com a gente, os veterano da pinga Antônio e Gabriel Deixa com nós, beleza e maravilha Calorada falando de mim Só porque ainda não me formei Faz exatamente oito anos que eu tô estudando E nunca adiando eu passei Na verdade eu tô adiando E de novo vou ser reprovado Como eu amo ser um veterano Nos fichão comprando e sou respeitado Eu entro na sala, respondo chamada E saio vazado pro bar É o ponto de encontro da turma Vamos pra república, é lá que nós vamos estudar Estudar o corpo humano usando as meninas Quem diz que nós não é mestre em anatomia É colher dinheiro pra comprar bebida Quem diz que nós não entende de economia Estudar os bovinos pra fazer churrasco Quem diz que usa tecnia Eu não sou formato Responder processo de vizinho chato Quem diz que nós não tem dia de advogado A nossa vida é louca mesmo, a gente segue pitando e bebendo A nossa vida é louca mesmo, a gente segue pitando e bebendo Estudar o corpo humano usando as meninas Quem diz que nós não é mestre em anatomia Recolher dinheiro pra comprar bebida Quem diz que nós não entende de economia Estudar os bovinos pra fazer churrasco Quem diz que usa tecnia Eu não sou formato Responder processo de vizinho chato Quem diz que nós não entende de advogado A nossa vida é louca mesmo, a gente segue pitando e bebendo A nossa vida é louca mesmo, a gente segue pitando e bebendo